Teremos Remake de Fatal Frame 1? A empresa Good Smile Company, famosa pela fabricação de Nendoroids e Figures, anunciou que está em desenvolvimento a Figure de Miko Hinasaki de Fatal Frame 1, na sua versão de Nendoroid. Isso aqui é o Nendoroid, tá, gente? É a versão mini do personagem. Eu, Maru, estou teorizando de que possa vir um jogo, Remake ou Remaster ou um Port para Steam de Fatal Frame 1. Por que eu estou teorizando isso? Normalmente, quando uma empresa grande como a Good Smile anuncia uma Figure ou um Nendoroid ou algum outro produto relacionado a essa marca que eles estão fazendo parceria, é difícil ser só o produto, ser só a Figure. Normalmente vem um anúncio grande logo após isso, sabe? Então, eu acredito fortemente que vai vir algo relacionado a Fatal Frame 1, além dessa Nendoroid já anunciada. Outra questão que deixa a minha expectativa muito alta de que isso aconteça é porque a Koei Tecmo, junto com a Nintendo, nesses últimos anos, a partir de 2021 pra cá, eles já anunciaram, né, já fizeram o Port, no caso, de Fatal Frame 5 e Fatal Frame 4 pra Steam. Eles originalmente eram de Nintendo Wii. Então, acredito que o próximo vá ser o Fatal Frame 2 ou até mesmo o Fatal Frame 1 por conta dessa questão da Figure da Miko Rinasaki, que é a protagonista do 1. Um exemplo bem recente pra vocês, que eu vou deixar, mas é uma outra empresa, é a da Gekko Corporation. Eles fizeram a parceria com a Konami, já haviam anunciado a Figure da Maria do Silent Hill 2. Veio também a Figure do James Sunderland, a do Pyramid Head, fora a Figure da Heather Manson de Silent Hill 3. Então, normalmente, quando essas empresas fazem esse tipo de anúncio, é porque a que eles estão fazendo a parceria, vai fazer algum outro anúncio em cima disso, entende? Pra poder ajudar no marketing desse produto deles. É isso, pessoal. Qualquer notícia relacionada a Fatal Frame, eu vou estar trazendo pra vocês. Então, deixe o like, se inscreve se você não é inscrito no canal ainda, porque vai ter muito conteúdo relacionado a Fatal Frame e a outros jogos de survival horror, de terror no geral. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta o que vocês acham também. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau.